No período chuvoso, as obras serão feitas. O número de cidades em situação de emergência já chega a 25 em Minas Gerais devido à chuva. A medida é importante para a liberação de recursos aos municípios para mitigar os danos provocados pelos temporais. No balanço diário da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, consta que as comunidades foram atingidas por chuvas intensas, vendaval, granizo, enxurradas e inundações. As últimas cidades que pediram ajuda ao governo do estado por causa dos estragos após os temporais foram Chalé e Santos Dumont, na região da Zona da Mata, e Santana do Paraíso, na região do Rio Doce. Os três municípios foram atingidos por chuvas intensas entre novembro e dezembro deste ano. O número de mortes confirmadas pela SEDEC já chega a sete. A última pessoa a entrar para a lista foi Eva de Jesus, de 67 anos, que tinha desaparecido em Urucânia. O corpo da mulher foi encontrado em 8 de dezembro por militares do Corpo de Bombeiros, em Rio Casca. Além dela, morreram a neta, de 13 anos, e o neto, de 6. O corpo do garoto ainda está sendo procurado. Veja agora a previsão do tempo para esta quinta-feira.